Do meu lado, o professor Queiroz Filho, logo em seguida o Joesley Brito, campeão brasileiro de judô na categoria sub-17, conquista recente em Natal, no Rio Grande do Norte. E ao lado do Joesley Brito, temos o Fabrício Nunes, que vai para a Hungria, Budapeste, participar do campeonato mundial de judô. Queiroz, primeiramente eu queria que você apresentasse para o telespectador do Cidade Verde Esportes, o Joesley. É uma figura nova no judô e que já conquista o seu espaço, né? Vende uma medalha significativa. Sem dúvida. Dentro do judô piavinha, ele já é um nome bastante forte, mas a nível nacional ele vinha sempre batendo na trave. E agora nesse final de semana foi campeão brasileiro e valorizando muito essa medalha, porque na semifinal ele venceu o atleta do Rio de Janeiro, Matheus Machado, que é o representante do Brasil, é o atual campeão pan-americano, e o representante do Brasil também na Hungria, que vai viajar junto com o Fabrício Nacional de Semana. Então isso elevou muito a medalha dele, que dos atletas que participaram lá, que vão para o Mundial, o único que perdeu foi o Matheus e por Joesley. Então na final ainda ele pegou o atleta de São Paulo muito forte, na segunda luta ele também pegou o atleta do Pernambuco, que em 2007 foi campeão sul-americano, então tinha o atleta do Amazonas também, o atual campeão sul-americano em 2008, todos ficaram atrás do Joesley. Então a gente confia muito no Joesley, confiava, faltava só chegar a vez dele. Chegou e logo logo é a promessa de também participações nacionais e internacionais bem valorizadas. É um garoto que a gente já sabe, tinha essa boa expectativa, e isso se confirmou lá em Natal. Passa agora a bola aí para o Joesley, que tem uma altura significativa para a modalidade judô, e isso é um handicap. E Joesley, essa sua conquista lá em Natal, estava dentro da sua expectativa, você já vinha de conquistas anteriores, ou essa foi a primeira conquista sua a nível interestadual? Não, eu já vinha com a conquista no Regional, estava bastante confiante. Eu tinha certeza que poderia chegar, o Queiroz confiava muito em mim, eu tinha bastante confiança e consegui chegar. Essa conquista lá do Regional, foi em que cidade? Foi em Maranhão, São Luís. Conquistou o ouro em São Luís? Não, foi aqui. Ah tá, aqui em Teresina, recente. Ah, tá certo. E aí partiu para Natal, com essa medalha do ouro conquistada aqui, no Regional, chegou lá e desbancou todo mundo? Foi. Inclusivemente, como o Carolito acabou de falar, ganhei do atleta do Rio de Janeiro, Matheus Machado. Que era o favorito, né? Que era o favorito. Vai para o Mundial agora com o Fabrício, na Hungria. Foi bastante difícil, o nível estava bastante alto. Foi muito difícil mesmo. E a sua perspectiva para o futuro praticando o Judô? O que você está almejando para o futuro? O que você sonha para o futuro? Como o Fabrício aqui tem uma inspiração aqui como ele, chegar no Mundial ainda. Quer participar de um Mundial? Sim. Quer dizer, você se inspira no Fabrício, é isso? Isso. Legal, né? O Fabrício que começou aqui pertinho, da TV Cidade Verde, no projeto Albertão, na Vila Jerusalém, e hoje já vai disputar o Mundial na Hungria, além de outras competições relevantes desse garoto. Parabéns para você, Joesley, e boa sorte nas futuras competições que você irá participar. Obrigado. Você tem o apoio do teu pai, está aqui, né? Pai Coruja, está aqui do teu lado, é assim sempre? É, sempre foi assim. Também queria agradecer muito a todos os pessoal que me ajudaram. Pode dizer o nome do patrocinador, aqui não tem esse negócio não. Quem ajuda o esporte tem o nome citado aqui. Diga lá quem me ajudou. Todo o pessoal do colégio, meu colégio me ajudou. Qual colégio? Colégio Mato Savina. Certo, o que mais? O Eugênio Fortes, onde eu malho, a Thalita e o Rony, onde eu faço judô, o menino do judô que me ajudaram bastante. Também queria agradecer o Denis, o presidente da federação piauiense, principalmente Deus lá de cima que me ajudou bastante. Também o Queiroz, um paizão para mim. E se eu esqueci de alguém, sinta-se agradecido. Está chorando o Queiroz e está chorando também o Joesley. Legal isso. O esporte é isso, gente. É emoção. Agora, para finalizar, o teu pai, o nome do teu pai aí, rapaz? Josiel e Alucineide. Josiel e? Alucineide, minha mãe. Parabéns aí pelo filho de vocês, está certo? Fabrício, você tem a Hungria, onde vai participar do Mundial. Perspectiva em relação à Hungria. Você está, claro, vislumbrando a medalha de ouro, né? É verdade. Estou treinando bastante. Depois desses cinco anos, vim sonhando muito alto. Treinando bastante aí para o Mundial, porque o meu sonho mesmo era ser campeão mundial. Então, tinha que treinar bastante. E agora cheguei nesse ponto. Agora o objetivo é fazer o que eu sei de judô e trazer a medalha de ouro para o Brasil e para o Piauí. Nunca esquecendo da sua origem, né? No caso aqui, a Vila Jerusalém, que fica pertinho da gente. Você representa uma comunidade que sempre te apoiou, né? É verdade. Comunidade onde eu cresci, a minha origem foi lá, no projeto, Judô Queiroz. Hoje eu treino em uma academia mais forte, onde é a Academia Judô Queiroz. Lá foi onde eu cresci mais ainda. Treinei bastante. Fui crescendo, ganhando piauiense, ganhando brasileiro. Como joia, ele foi campeão brasileiro. E agora ganhei a seletiva do PAN, o PAN americano. E é uma oportunidade agora para muito participar do Mundial. E eu estou muito alegre. Espero chegar nesse Mundial e fazer o que eu posso de judô. Trazer a medalha de ouro. E agradecer muito a Deus por estar me dando uma oportunidade de viajar. a minha família, por estar sempre do meu lado. O professor Queiroz. A todos os pessoal que me ajudam. O esporte é isso, como eu disse anteriormente. O Queiroz chora por quê? Porque ele lapidou esse garoto, ele descobriu esse garoto. Aliás, ele descobriu o Fabrício, Fabrício Alves, não para ser campeão. Descobriu o Fabrício como meta de inclusão social, de envolvê-lo no esporte. Ele perambulava nas ruas da Vila Jerusalém, eu posso dizer assim, não é isso? Fabrício, que hoje é um atleta campeão, é um jovem campeão. Só para encerrar, tomando 30 segundos do Laércio, Fabrício, você psicologicamente está preparado para esse momento, para o Mundial? Você dizia sempre para mim, Herb, eu quero disputar o Mundial. E o momento chegou. A Sara foi para a Olimpíada com tanta sede, mas com tanta gana, com tanta cobrança, que de repente falhou. E a culpa não foi dela, não. Acontece. Você está preparado? Estou. Estou preparado. Preparado para ganhar. E com fé em Deus vai dar tudo certo. Eu confio muito no meu potencial. E estou treinando para isso. Para ser campeão. Ok, parabéns aí ao Fabrício Alves, ao Joesley Brito, campeão brasileiro de judô categoria sub-17. Parabéns também a essa figura que é o Queiroz Filho. Uma salva de palmas aí para esse pessoal, gente. O judô piolgense merece. 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 Obrigado.